A CIDADE NO BRASIL E desde quando nesta casa tiveram tanta consideração com uma estranha? Não se engane, papai. Você sabe que essa menina não é nenhuma estranha. É sua neta, a filha da Guadalupe e minha sobrinha. Para todos é uma menina acolhida por caridade. Obedeça as minhas ordens. Não deve ser tão duro como a Margarida. Ela só se preocupa com a saúde da menina. E por que você fica a favor dessa menina? Por que fala assim, Lisandro? Por acaso passou a ter carinho por ela? Olha, seu Humberto, se realmente fosse minha filha, eu a amaria sem importar sua cor. Eu a defenderia de todos, inclusive do senhor. O que espera para levar essa menina para o quarto? Mandei trancarem ela no quarto. Estou indo, senhor. Claro que essa menina é sua filha, Lisandro. Mas eu nunca direi a verdade. Não vou permitir que o sobrenome da minha família fique sujo por culpa dessa menina negra. Margarida, está chorando? Papai bateu em mim por sua culpa, Guadalupe. Por minha culpa? Por quê? Eu estava com a sua filha na sala. Ele se zangou e bateu em mim. Se você defendesse essa menina, se não a renegasse como filha, isso não aconteceria, Guadalupe. Margarida. Nunca pensei que seria impiedosa, Guadalupe. Nunca. Como consegue desprezar a sua própria filha? Não fale assim porque me machuca. Por favor. Mas eu não entendo. Você sempre quis ajudar a todos. Sempre se preocupou com as pessoas pobres, com as pessoas necessitadas. Sempre fez obras de caridade. Está até pagando os estudos do Beto. Eu não consigo entender como você ajuda os outros. E não faz nada pela sua própria filha, Guadalupe. Eu não a desprezo, Margarida. Eu não posso desprezá-la porque é minha filha. Mas não consigo ter amor por ela. Não posso dar amor. Não posso.